Quem é? Tem que falar alguma coisa? Tem que falar alguma coisa. Vamos de novo. Quem deseja? Não quero. É brincadeira, gente. Podem entrar na minha residência. Bom, gente, então, o que acontece é o seguinte. Tá passando a Alissa e a Manuela, né? É o seguinte. Essa é a minha casa nova, né? Vocês estão perguntando muito por que casa nova. Porque ela não é velha. Na verdade, eu queria comprar uma casa com o dinheiro do YouTube. Só que ainda não foi possível. Porque vocês não me rendem o suficiente, né? Mas, enfim. Tive que mudar de casa porque estava tendo problemas. Então, na verdade, agora eu vou morar sozinho. Vou receber mais minhas visitas. Meus amigos, minhas vagabundas. Inclusive, já tem um ali, ó. Fala com nenhum. Uma vagabunda ali. John. Então, eu tive que mudar de casa porque não estava dando mais certo morar naquela. Por falta de espaço. E muitas outras coisas. Enfim, estamos muito felizes agora aqui morando na casa nova. Mas, infelizmente, ainda não tem muita coisa. Porém, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do que a gente não tem. É isso. Me acompanhe, por favor. Vamos começar o tour pela sala. Então, na verdade, nós não temos um sofá ainda. Por que, John? Diga aí. Porque a gente não tem um sofá. Então, Gabriel, nosso camarame. Oi! E vai... A gente está com o projeto de criar alguma coisa. Nossa, criar alguma coisa. Uma coisa legal. Simplesmente, a gente vai decorar essa casa e deixar uma coisa bem youtuber. Uma coisa colorida. Vamos botar um arco-íris ali. Uns pôneis. Na verdade, nós queremos comprar um sofá. Na verdade, eu queria comprar um sofá. Só que eu lembrei que o sofá está a 750 reais num mimo. Deve estar bem isso aí. E eu sou uma pessoa muito chique. Então, a gente vai fazer de pallet. A gente é quanto? 5 reais. 5 reais num pallet. Então, vamos fazer um sofá maravilhoso de apenas 15 reais. E é isso que nós vamos fazer. E o coxá. E por enquanto, tem um tapete aqui. Que ele serve para juntar poeira. Né? Que minha mãe trouxe. Eu, particularmente, não gosto muito de sofá. Porque já diz a visita. Não fique muito tempo. Não tem lugar pra você aqui. É isso. Então, vai ter o sofá aqui. E por enquanto, temos uma cadeira aqui. Mostra essa cadeira. Essa cadeira aqui, na verdade, as pessoas não sabem por que ela está aqui. Aqui, na verdade, eu tenho um tio. Né? Chamado Robert. E ele morreu há 5 anos. Porém, ele me acompanha. Então, eu deixo essa cadeira pra ele. Oi, tio Robert. Gente, eu tô brincando, viu? Porque eu moro sozinho na casa. Não pode ter ninguém aqui, não. Só eu, viu? Então, agora vamos conhecer nossos aposentos. As visitas ficam aqui. Inclusive, eu dormi aí hoje. Ou, elas dormem na varanda, como algumas visitas, né? Oh, yeah. Ele dormiu na varanda. Não sei por quê. Enfim, não tem nada pra mostrar. Então, venha. Come here. Aqui é o banheiro da casa. Como vocês podem ver, já tem tampa. Vocês não cagaram aqui, não. Deve que não. Não me jogue. Pera aí, eu vou dar uma descarga. Só pra ter certeza. Tá tudo arrumadinho? Botei um paninho roxo aqui pra poder limparem as mãos. Tá preto, só pra constar. Enfim, é isso. Aqui é o banheiro. E esse é o meu quarto. O principal. No momento, ele possui o cenário aqui, como vocês sabem. A gente ainda não fez o cenário direitinho. Vamos fazer também. Porque estamos perto de 500 mil. Então, eu tenho que ter um cenário bonito. Aqui tá as plaquinhas. Nossas corujas. Nossas facas pra matar vagabunda. Meu computador aqui, maravilhoso. Né? Graças a Deus. Meu armáriozinho onde eu guardo minhas saliências, minhas coisas sexuais. Meu ventilador que não pode mostrar a marca porque ela não me patrocinou. E minha cama, que hoje está forrada porque eu tô gravando o vídeo. Enfim, aqui está a minha janela, que deve estar estouradíssimo, né? Tenho certeza que está. E essa cortina da bela janela. Que tapa tudo pra poder não entrar o sol. Porque, gente, eu descobri quando eu aluguei esse prédio. Na verdade, eu descobri depois que eu... Você alugou o prédio? Não tava sabendo não. Você não. Tá rica mesmo, hein? Não, não aluguei o prédio. Eu aluguei só o apartamento. Adorei. E só Deus sabe como eu vou pagar. O que é isso? Esse reflexo, gente. É aqui no celular. Sim, aí o que acontece? Quando eu aluguei essa casa, eu não fazia ideia de que ele ficava totalmente diferente pro sol. Só descobri quando eu peguei a chave, né? Que entrou e conheceu. Eu peguei a chave e descobri que ele toma sol a tarde toda diretamente. Ou seja, é o apartamento mais quente que eu podia pegar. Porém, tudo bem. Com o tempo, a gente bota um ar-condicionado ou compra um leque pra se abanar porque tá mais barato. Dá pra fazer o leque de pallet? De papel. Tá. Pronto, vamos fazer o leque de pallet. Pronto, aqui está meu microfone. Onde eu faço minhas dublagens. Minhas coisinhas maravilhosas da minha vida. E aqui está o meu banheiro. Vem ouvir meu banheiro. Deixa eu arrumar aqui o tapete pra ele. Então, se eu tirar essa tomada aqui, se eu for de pallet. Então, gente, aqui é meu banheiro, né? Ele... Fecha a porta. Ele... Fecha a porta? Não, ele fecha a porta. Não fecha a porta. Não entendi. Fecha a porta. Ok. Esse é o meu banheiro. A gente bota algumas coisas... Tira. Essas coisas, quem sabe? Tipo, né? Ali, olha. Aqui nem... Tem um listinho assim, de ontem. Não. Aquilo é maquiagem da gente. Aquilo não é misturação, não, tá? Enfim, o que acontece? Aqui é o meu banheiro. Aqui é meus nesses umedecidos. Onde é o meu rosto, quando eu faço maquiagem errada. Você pode dizer ontem? Você passou tanta coisa, eu não consigo identificar nada. Tipo, pra mim, só tô um palhaço de si. Eu tô um palhaço, não tô... É, né, gente? A gente faz o que a gente pode. Ó, a coisa legal é... Deu o resultado que a gente queria? Não. Deu uma boa história? Deu. Ah, deu. Porque só isso pra gente aprender que, tipo, bem assim... Nem com 300 quilos de base, isso é a cara de jeito. Na verdade, eu acho que foi só a base que não prestou. Tá aqui meus produtinhos de beleza. Estoque de champús. Ali estão meus champús, que eu tenho apenas alguns, né? Então é isso que tem aqui no meu banho. Deixa eu só pegar as coisas do champú pra não sujar. Mais tarde eu vou dar uma cagada. Eu vou cortar isso. Menina da roça, ó. Então é o seguinte, então, gente, aqui é a minha varanda, né? Onde eu não posso botar roupa, senão eu recebo multa, porque você sabe como é. E aqui está o condomínio. É o mesmo condomínio que eu já morava, gente. Só que eu nunca tinha mostrado aqui. Geralmente mostro pelo Instagram, porém vocês não me seguem, então vocês não sabem. Ali é a piscininha que a gente toma banho, a gente se diverte às vezes, né? O cabelo fica duro por causa do cloro, mas a gente continua fazendo isso, é isso. E nós vamos lá descer pra poder falar com vocês e mostrar um pouquinho dessa diversão, né? Isso, vamos filmar debaixo d'água e em cima d'água, porque... E tomar um banho também, né? Tomar banho, porque a gente não toma até em três dias. É, quase. É isso, então vamos lá. Beijo. Aí bota a mão assim, pá, olha essa Manuela. Hello, gente, então estamos aqui agora, nós indo pra piscina pra poder nos divertir. Manda aí, bem legal pra eu botar uma música. Vem pra mim, vem pra mim. Vem, vem, vem. Oi, papai. Acho melhor que eu não ia falar. Querem tomar banho no chuveiro? Eu não. Eu não tomo banho no chuveiro não, você é doida, pra quê? Que sorrisse, você se sentiu maluco? Ô, menina, cara. Eu vou na minha casa. Eu não vou tomar banho, porque eu gosto de água. Passa a coreografia de K-pop, eu boto aqui, vá. Isso daí já é pagode, né? Então é o seguinte, nós vamos fazer um vídeo em câmera lenta, pra poder cada um, né? Ganha a melhor sereia, né não? Então vamos fazer o seguinte, vou filmar vocês se jogando na água e o povo vai votar, quem é o melhor, tá certo? Ok. Fala, irmão. Vamos lá. Mas, gente, eu não sei nadar. E agora? É 1,60. Eu tenho... 1,83. Tá. Né? Alguma coisa assim? 1,60 menos 1,80. 20 centímetros, já por favor? Pronto, 20 centímetros, ok? Não sei. Tá, vamos lá, gente. Vamos lá. Vai lá, Uganda. Vamos lá. Vai lá, Uganda. Eu não consigo. Fala, Gabriel. Barrio de Bosta. Vai. Caraca. Caraca. Muito tetraplégico. Ele não consegue relaxar. Tá fazendo fisioterapia? Tô filmando essa salinha, esse aqui. Viu, viu, viu? Nossa. Eu não preciso de você. Sim, gente, é Titanic agora. Chega disso? Sim, agora é a segunda fase do concurso. Prestem atenção, sereias. Tô filmando. Malditas. E aí, já. Tô filmando. to change closed my mouth more tried to be soft prettier less awake are you cheating are you cheating on me? Então gente, vocês vão voltar voltar vocês vão voltar Tim Kate Tim John Tim Biel e Tim Diogo maravilhoso que eu fiz a pose ele realmente foi melhor, mas quem tem piscina em casa pode treinar, a gente não eu nunca treinei a gente fez a primeira vez que a gente fez seus stories foram no contrário a gente fez a primeira vez e fica a disputa só entre ele ele já ganhou ele já ganhou, vou botar só vocês dois então exatamente isso mas eu perdi ele de qualquer jeito então gente, é o seguinte, vocês vão voltar e outra coisa, eu pretendo fazer mais vídeos aparecendo e tudo mais, mostrando minha vida agora que eu to com a casa sozinho então fica mais tranquilo pra isso e eu sempre mostro no history do instagram porém, eu pretendo trazer pra cá pra vocês também, espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe seus comentários o que você achou e obrigado por terem participado e me ajudado na mudança também né? a gente sempre vai aparecer aqui um pouquinho agora enfim, vamos finalizar descendo descendo até o céu um, dois, três e já um, dois, três e já vai que beijo deixe seu um, dois, dois um, dois, três e nunca do mesmo um, dois, dois, três e já Obrigado.